Fala aí, manos, tudo bem com vocês? Ó, o Joguinho de hoje eu não sei o que esperar... Ele se chama Totally Accurate Battle Simulator, que em inglês quer dizer... Simulador de batalha totalmente arteiro. Seria... Exato. Enfim, é tipo assim, é muito real, tá ligado? E a gente vai jogar isso aqui que a gente pode colocar um monte de gente, voltar com um monte de gente e ver o que acontece. Só pra vocês terem uma noção, então eu vou abrir o modo terra aqui, modo sandbox, né, modo livre. E a gente vai colocar um, dois, três, quatro, deixa eu ver, dez. Eu quero dez arqueiros contra uma carroça. Vamos ver o que acontece, deixa eu colocar dez arqueiros contra uma carroça. E ó, a bagaça começa, entendeu? A carroça foi com tudo. Eita! E nocauteou eles. Os arqueiros não conseguem acertar a carroça, mas o Valdarinho que tá com o céu! Ele dá uma volta de novo. E ele, olha, e é da hora, mano, que o cara da carroça, ele bate com o corpo nos maluco. Olha, olha isso! Ele errou, errou! Eita, porra! Eu não tô fazendo nada, eu não tô fazendo nada. Ah, caiu! E aí? Que da hora, mano! Você é louco, vai carroceiro, vai carroceiro! Mas a carroça é muito forte mesmo, né? Muito forte, olha! As paradas não encostam na carroça não, cuzão! As paradas não encostam na carroça não, tio! Uia! Arrebessou o maluco longe, ele veio com tudo de novo e a porra da casa... Eita! Ui, maluco, como é que ele fica? Nasco as perninhas. Bate nele! Uh! O vermelho ganhou! Os arqueiros ganharam da carroça. Foi um pouco de azar, mas tudo bem. A gente pode limpar, então, e por exemplo, aqui no lugar de uma carroça... Então, eu vou colocar uma carroça e vou colocar uma porrada de vagabunda aqui, ó. Eu coloquei sem vagabunda. Vamos ver. Aí a carroça vem com o toé. Ele trava um pouquinho, né? Quando a gente abusa um pouquinho. Eita! Olha isso! Olha isso! Vem de novo! Parece aqueles vídeos do YouTube, sabe? Tipo, ah, daqueles que viralizam, né? Agora fica no em alta do YouTube. Ah, que mentira! A carroça é quebra, cuzão. A carroça é quebra, entendi. Ó, e dá pra fazer outras paradas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uns bar... Não, os escudeiros. Os escudeiros, eles são lentos. Então, eu vou colocar assim, ó. E aqui eu não vou colocar a carroça, não. Aqui eu vou colocar a balista. É a balista aqui, ó, legal? É a catapu... É a balista. Olha isso, que louco! Aí, mano, a balista vai tirar as flechas. Os escudeiros vão se proteger, ó. E a balista vai vindo. Vamos atrás dos escudos. Vamos garantir que não morreremos nessa guerra. Bom, gestinho. Eita, porra! Eita! Olha, ó. E aí, já caiu, mano. E os malditos tem que passar por cima, véi. Eles tem que passar por cima dos cadáveres. A balista errou. A balista tá ficando nervosa, né, mano? Nossa! Esse veio longe. Mano, olha isso, véi. Então, assim, a guerra aqui é louca, entendeu? O jogo, resumidamente, é isso. Mas... O jogo é um pouquinho mais complexo que isso. Ah! Ele é da mesma empresa que criou lá o... O cluster truck, o do caminhãozinho, das bolinhas que pula, que é muito bom também. Se vira isso aqui, véi! Ele ganhou. Ele não ganhou! Ele não ganhou! Ganhou. Olha, uma balista ganha, então, de 20 escudos, né? Foi meio bizarro. Ele começou a rodopiar, mas tudo bem. Então, é isso, mano. Essa é a brincadeirinha aqui, né? Então, a gente pode, obviamente, colocar também aí, ó, uma linha de... Olha! 80 arqueiros contra... Vamos ver. Eu vou colocar aqui um grupo de bárbaros desorganizados. Vamos ver quem ganha, então. Grupo de bárbaros completamente desorganizados. Eita porra! Agora eu travei o meu jogo. Agora eu travei a bagata toda. Eita porra! Olha os arca... Olha os arca... Olha os arca que ele matou. E... Hum... Ah! Eu tô vendo no PowerPoint isso aqui, gente. É o PowerPoint. Não. Diminui. Vamos diminuir. Do 100% foi muito. Então, eu vou colocar aqui, ó. Duas fileiras de arqueiro. E os bárbaros tipo... Pá! 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 E umas... E umas... Ejaculadas de bárbaros, assim, ó. O jogo ainda tá na pré-alpha, tá? Só pra constar. Olha isso, olha isso. Os malucos se mataram, véi. Olha isso! Olha isso! A história não conta dos arqueiros matando os arqueiros, véi. Olha o desespero. Olha o desespero dos arqueiros. Os bárbaros chegaram, cuzão. Eu não achei que os bárbaros fossem chegar aqui, não. Eu não achei, na moral. Eu não achei, não. Eu não achei mesmo. Uia! 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 Juntou 300 do maluco, mano. Parece briga de torcida. Parece a torcida do Corinthians aí subindo dos palmeirenses. Quando dá 30. Eita, isso vai dar errado. Então, beleza, né? Isso aqui é o modo livre. Então, se vocês quiserem mandar desafios pro próximo vídeo pra gente fazer no modo livre, mandem aí. Eu trago. Mas eu quero jogar ele no modo normal, gente. Ele tem level. Zé, eu tô aqui no level 2 e eu não consigo voltar pro level 1. Eu queria muito voltar, mas não dá. E aí é o seguinte. A gente tem um desafio. Então, eu tenho 800 de dinheiro ali, certo? E a gente tem que distribuir o nosso dinheiro pra destruir algum desafio. E a gente pode gravar. Eu acho que a gente pode... Eita, porra. Eu não sei se... Beleza. A gente pode gastar a vontade, se pá. Deixa eu ver. Beleza. E aí, a gente pode colocar e tirar. Então, a princípio, vamos colocar aí uns fazendeiros. Uns bárbaros. Não. O que que tem? Eu tenho uma galera aqui. Homem da lança. Então, eu vou colocar uns homens da lança aqui também. E vou colocar uns soldadinhos aqui na frente. Beleza. Vamos embora. Vamos ver o que acontece. Então, a gente tem a galera aqui toda. Enfia nas lanças uns os outros aqui. Eita, porra. Eita, porra. Eu sou um Oscar de churrasco, cuzão. O meu desafio é vencer os azuis. E aí, começou a virar um caos de essa barata aqui. E a nossa... Olha só, maluco. Os fazendeiros são bons, mano. Caraca, olha isso. Que vitória linda do exército vermelho. Gostei. Foi bonito. Vamos de novo, então. Level 3. Agora diminuiu o meu dinheiro. Cadê os fazendeiros? Gostei dos fazendeiros. Foi o seguinte, ó. Eu vou colocar uns fazendeiros aqui, certo? E o que que eu tenho? Um cara de escudo? Vamos ver quantos de escudo dá pra colocar aqui, ó. Não. Dá pra colocar dois caras de escudo. Vou colocar menos fazendeiro, então. Vou colocar uns homens de lança. Não dá. Acabou o dinheiro. Boa. Não, deu sim. Deu sim. Deu pra colocar um homem com a lança aqui. Aí ele vai ficar por aqui pra não dar merda, né? E eu vou colocar um mendigo também. Porque foda-se. A gente vai acompanhar isso aqui pela visão do mendigo. Vamos ver se o mendigo, seu Geraldito... Vai conseguir servir. Cadê o mendigo? Ó, o mendigo... Ih, o mendigo foi na frente, cuzão. O mendigo foi na frente, cuzão. Seu Geraldito, você vai morrer. Seu Geraldito, não. Ele morreu já. Olha, são boxeadores. Tem arqueiros. Tem arqueiros. Os meus caras de escudo vão segurar. Eu coloquei invertido, vocês podem ter percebido, né? Vamos... Ih, morreu. O homem fazendeiro levantou todo mundo nessa porra. Vem do escudo. Vem do escudo, cuzão. Ih! Olha! Olha isso. Pá! Bate com o escudo nele. Bate com o escudo nele. Boa, garoto! Falta um. Nossa, que vitória, cuzão. Seu Geraldito... Tá, os fazendeiros são muito bons, velho. Eles são um tridente do mal, cuzão. Beleza, 1.500 de dinheiro. Agora eu tenho dinheiro. Vou até meter uma balista aqui, entendeu? Na frente. A gente vai meter um monte de fazendeiro. Porque eu já descobri que é o bug do joguinho aqui. Uh! Mais uma... Ah, eu tô fazendo ao contrário de novo. Calma. Aí aqui na frente eu preciso colocar o... Aqui atrás eu quero colocar a balista, né? Que a balista é boa. E cadê o cara do escudo? Dá pra colocar uns caras de escudo aqui, ó. Nossa, eu sou muito soldado, cuzão. Eu sou muito soldado medieval, meu. Na moral. Tá, tem 300 quebrinhos de dinheiro ainda. Daria pra colocar até mais caras de escudo. Mas o que eu vou fazer é ver se é o seguinte... Vou meter uns arqueiros aqui também. Beleza. Nossa, vai ser lindo demais essa aqui, ó. Ó os caras vindo. Eita, pô. Os caras têm espadas gigantes. Ó, meus arqueiros começaram. Ai, filha da puta. Não, idiota. Meu Deus do céu. Agora ferrou. Meu Deus, a minha balista mata os meus carinha, véi. Olha isso. Olha isso. Ela não mata ninguém dos azuis, mano. Deixamos aqui um rastro de morte. Esta é a imagem da guerra, amigos. Perdemos. Perdemos por causa da balista, né? A balista me fodeu. Eu podia ter comprado essa treta sozinha aqui. Eu não precisava disso tudo. Ele limpa tudo. Que filha da puta. Tá. Então a gente tem uns filha da puta de espada. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou colocar a cataponta, tipo, aqui atrás. Beleza. Aí a gente vai colocar aqui na frente uns malucos de escudo. Certo? Um, dois, três, quatro caras de escudo. Ok. Atrás deles vão ter uns lanceiros. Uma fileira de lanceiros aqui, ó. Eita, deu ruim. Ih, é caro pra caralho lanceiro. É isso mesmo? Beleza. A formação tá bonita. Atrás dos lanceiros aí vão vir os bárbaros. Ó. Ó, na moral, eu sou muito estrategista de guerra, véi. Ó, que bonita que ficou essa formação. Então, atrás deles vão vir aqui, ó. Uns arqueirinhos. Aqui ao lado da catapulta, né. Então três aqui e um aqui. Não, deixa eu colocar dois aqui, vai. Não, burro. Cadê? Catapulta volta pra cá. Beleza. Então bora. Eu acho que agora vai. Eu tenho dinheiro aí, então. Vou colocar o mendigo aqui. Seu Antonieto aqui. A gente vai acompanhar o seu Antonieto e o seu Carlinho. Nossos mendigos. Pisante acho que é pedinte, né. Eu tô muito errado. Mas enfim, vamos acompanhar a guerra. Eita porra. Vieram os samurais. Já perderam pros escudos. Ah, os lanceiros são muito bons, mano. Eles ficaram com a lança pra cima. O seu Antônio morreu ali. Seu Antônio. Puta, mas as flechas estão comendo so... Ih, a balista, caralho. Já era. Já era. Tem o soldado. Ele está dibrando todo mundo. A balista está preparada. Ele está se aproximando. Ferrou. Ferrou. Ele destruiu a balista sozinho. Eita porra. Gente, come ele. O maluco morreu com o bagulho enfiado no cu ali, véi. Minha Nossa Senhora. Que bomba de tensão. Não! Não! Cara, velho. Um filho da puta. Me fudiu. Seu Sigmã e do caralho. Tá. Foi foda. Ele me ferrou. Ok. Vamos lá de novo. Beleza. A gente viu que os caras do escudo são bons. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco escudeiros. Aqui é excelente que eles vão comer nas primeiras porradas. A gente vai meter... A carroça vai morrer aqui, entendeu? A catapulta foi maneira. A catapulta foi maneira, mas morreu muito rápido. Posso meter uma balista aqui. Certo. E aí agora eu preciso meter o pessoal que vai ganhar. Os Fultmans. Ah, beleza. Então, os Spermans não valem. Ah, os Spermans. Acho que esse pai eu coloco eles na frente, assim, ó. Beleza. E aí atrás dos escudos aqui, ó. Começa aqui, ó. Aqui são os soldadinhos. E aí a gente vai colocar uns fazendeiros aqui também, porque eu gosto dos fazendeiros. Eles são bons nas pontas. Eles vão colocar um mendigo aqui. É o seu patifício. Ah, mano. Os idiotas estão se matando, véi. Eu já matei um escudo ali sozinho. As lanças, as lanças, as lanças. Ah, mano. Sério, balista. De novo. Puta que pariu. Essa balista é a pior ideia que eu já tive, mano. Na moral, os caras me comeram. Quero mais não. Quero mais não. Quero mais não. Olha. Deu certo ainda. É só você sentar, filha da puta. Ele quase vai junto. Vamos. Vamos, balistinha. Vamos, balistinha. Ah, mano. O cara chegou nela, véi. Não pode ser. Ela mata os meus carinhas, velho. Que raiva. Peraí. Vamos de novo. Um. Dois. Três. Quatro escudeiros. Ok. A balista a gente vai colocar neste canto aqui, assim, ó. Porque ela não pega meus caras, né? Vamos colocar os mano da lança na frente. Eles são os primeiros. Não, mano da lança não. Vai ser os fazendeiros na frente, entendeu? Camada de fazendeiro aqui, ó. Eles vão levar uma galera, entendeu? Vai ficar. Cada um leva um ali de gírio. Aí depois que eles já estiverem bem destruídos, aí eu quero que chegue os guerreiros. Aqui. Pela lateral aqui, ó. Hum, mas vai dar merda isso aqui. Eles vão chegar meio que por aqui, assim, ó. E arqueiros. Eu vou colocar uns arqueiros aqui também, pra proteger aqui. Ah, mas vai pegar neles essa porra, essa flecha. Então a gente vai fazer uma linha de arqueiros. Não dá pra colocar mais arqueiro, então eu coloco um arqueiro. O que mais? Eu não sei o que mais eu coloco. E vou colocar uns boxeadores. Aqui, ó. Dois boxeadores. E um mendigo. Eu tô chorando de mendigo, de outro lado. Vai, vambora. Vai, balista. Caralho. Dá uma dentro, porra. Pum! Nossa, essa foi linda. Chegamos aqui com tudo. Os boxeadores já estão mortos. Eita, a balista é muito boa, mano. Eu preciso só controlar os caras e a balista finaliza. A balista não matou. Agora matou. Nossa! Tem cara viva ainda. Este é o problema, amigo. Olha ali. Ele tá na volta. Este guerreiro é um problema. O nosso escudeiro venceu ali. Ai, agora temos um problema. Não erra a balista. Ele tirou lá no fundo. Não! Já era, não é balista. Não já era, não. Puta vida. É um carinha do escudo. Boa! Não, não levou. Vamos, escudeiro. Salve o nosso exército. Não! Ele tá desequilibrado. Ele defendeu. Ele tá torto. Ele vai ter apanhado pelas costas. Não é possível uma coisa dessa. Nossa! Ele não mata. Ele pegou os dois. Ele encurralou os dois. Ele é o guerreiro mais foda do planeta. Ai, ai. Boa, garoto! Levanta. Levanta. É você. É X1. É X1. Pelo seu reino. Ih, você só tirou a espada do cara, idiota. Ele tá tropeçando nos cadáveres. E esse é o drama da guerra, amigos. Ele conseguiu. Ele tá fugindo. Parece que ele roubou a porta pra alguém. E tá fugindo dos caras que vieram pegar a porta. Sai! Meu Deus do céu! Isso aqui não vai acabar nunca. Pô! Ah, mano! Cacete, velho. Eles não têm arqueiros. Eu tô vacilando de colocar esses escudeiros aí. É isso mesmo. Então, foi o seguinte. Eu vou mandar uma catapulta aqui nessa borda. Certo? Na frente vão ter os lanceiros. Então, que grande. Atrás. Não, e os fazendeiros? Os fazendeiros são uma bota, né? Peraí, então põe uma fileira de fazendeiros. Coloca lanceiros um pouquinho bem mais pra trás aqui. Certo? E os soldadinhos. Beleza. Arqueiro eu não vou colocar, não. Dá pra colocar um escudeiro. Um escudeiro aqui, ó. Do lado dela, porque se der alguma merda ele consegue segurar. Beleza. Vamos pra guerra. É agora. Agora eu te tiro. Vamos ver. A primeira linha dos fazendeiros. Boa, garoto! Os fazendeiros levaram geral. A catapulta levou uma galera também. A guerra começou. Eu tô apanhando pra cacete aqui. A catapulta não acerta um tiro essa porcaria. Puta, não acerta um tiro, mano. Perdi de novo. Meu Deus! Olha ele correndo, olha ele correndo. Corre, meu filho. Corre! Sobreviva! Adolfito! Adolfito! Sobreviva, Adolfito! Não atropeça nas escadas. Ih, fudeu. Chegaram. Pega eles, Adolfito. Pega eles de costas. Vai, 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 vai. Vai, foca na pontuação. Atropeçou. Ah, morreu. Os meus soldados são muito merda. A catapulta tem que ficar um pouco mais pra trás. A catapulta eu vou deixar ela aqui, ó. Agora vai. Uma linha de arqueiros. Eita porra, aquele é muito caro, mano. Arqueiro é muito caro. Não. A linha de fazendeiros aqui na frente. Colocar dois arqueiros aqui, ó. Um aqui e um aqui. E guerreiros. Uma linha de guerreiros aqui, assim, ó. Duas linhas de guerreiros. Vai, meio separadas. Boa. Boa, vambora. Ai, sobrou dinheiro, cacete. Eu não podia deixar de sobrar dinheiro. Vamos lá. Ah, mas os fazendeiros são meio burros, né, mano? Boa. A barista fez o trampo dela agora, que ela tá longe. Nossa. Quebrei o jogo. Eu quebrei o jogo. Ih, agora ferrou. Tem um fazendeiro. Vai, seu Josefino. Vai. Come eles. Vamos. Olha. Olha, três caras fugindo. De um velho fazendeiro irritado. E ele tá como? Mostrando fúria. Olha a fúria nos olhos. Eita. Ele tomou. Ele tomou da cataputa. Não, a cataputa não vai conseguir fazer isso aqui. Ai, que desastre, jovens. Que desastre. Come ele. Come ele. É. Puteu, né, adoros. Ó, mas é o seguinte, gente. A gente vai parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Battle Simulator, what the fuck, deixa o seu like que eu trago mais. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Beijo na suas propriedades. Até a próxima. E valeu. Tchau. 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 E aí